E fala aí rapaziada, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês Deixando seu like aí, se inscrevendo no canal e tamo lhe junto Bom, o que que eu vim comentar pra vocês hoje Sobre esse lindo aplicativo TikTok, né? Muita gente aí tá... sei lá, o TikTok parou do nada, né mano? Vamos se dizer Bom, quero falar pra vocês sobre uma coisa Mano, eu quero que vocês comentem aí Vocês tão conseguindo burlar, tá ligado? Ou fazer alguma coisa aí Com o TikTok, porque eu já procurei formas, tudo E já tentei de qualquer forma e não funciona, tá ligado? Tipo assim, não tem mais nenhuma forma, tá ligado? O único dinheiro que eu fiz com o TikTok foi esse aqui, ó Vocês podem ver aqui, eu vou mostrar pra vocês Calma aí, tá carregando E nas minhas contas antigas Esse aqui foi nessa conta, tá rapaziada? Na outra eu ganhei mais do que isso Tipo, mano No TikTok Eu acho que ele não tá mais funcionando pra burlar, rapaziada Já tentei burlar de todas as formas Não funciona mais Vocês acham que isso é o fim do TikTok? Aqui, ó, tá dizendo que eu ganhei essa promoção, ó Vou até ver aqui Tô achando que eu ganhei a promoção nova aqui Mas, mano Eu quero que vocês comentem aí se vocês tão conseguindo burlar ou não, véi Porque eu não tô conseguindo, véi, juro Olha, eu tô ganhando 15 por cada pessoa que usar meu código, ó Tá vendo? Isso é uma boa promoção Só que eu não tô conseguindo burlar, tá ligado? Então, pra mim não adianta de nada Quem quiser usar meu código aí, ó Hehehe Usa aí, mano Tamo junto Tá ligado? Eu queria saber de vocês Pra interagir com vocês Pra saber o que que tá acontecendo no TikTok Porque eu não vou mentir Eu desanimei desse aplicativo E... Né? Ele tá dando mais graninha pra nós Daí, tipo Eu disse, mano É... Eu tenho que procurar outro aplicativo, tá ligado? E... Parece que o Kawaii tá dando bastante dinheiro, mano Não sei se esse ou o Kawaii tá melhor, tá ligado? Mas o Kawaii tá dando bastante dinheiro E aí, rapaziada Comenta pra mim O que que vocês... Né? Comenta aí o que que tá acontecendo, mano Comenta código, não Pelo amor de Deus Quero saber de vocês, ó E obrigado aí As pessoas que tão usando mais de seis dias aí, ó Usando o código, tá ligado? E usando o aplicativo, juro, mano Essas pessoas ajudam muito Na moral, mano Ajudam muito Bom, rapaziada Comenta aí Se eu vi esse vídeo mais pra interagir com vocês Pra saber aí O que que tá acontecendo com o TikTok Fechou? Comenta aí no vídeo aí E é nóis